Ciro Ciro Tem muita coisa pra fazer Muita coisa pra mudar Mas tudo tem um jeito certo para consertar Precisa de preparo e de experiência Precisa de coragem, amor e competência Ciro, Ciro, a gente quer mudança Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil É Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, Ciro Ciro é ficha limpa, Ciro é ponta firme Sabe o que fazer, você pode pesquisar Ele ama esse país, ele tem um compromisso De fazer tudo direito pra ver tudo melhorar Ciro, Ciro, a gente quer mudança Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil É Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente, Ciro, oh, 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 Ciro Ciro foi prefeito, foi deputado Já foi ministro e também governador Meu voto é importante, meu voto vale muito O meu voto é Ciro Gomes porque esse tem valor Ciro, Ciro Ciro, Ciro, a gente quer mudança Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil É Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente, Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente, um Brasil muito melhor De novo pode ser Tem que ter o cara certo pra fazer acontecer É um passo importante, um passo seguro Que o que tá em jogo é nosso futuro Ciro, Ciro, a gente quer mudança Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil É Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, Ciro, a gente quer mudança Ciro, Ciro, de novo a esperança É Ciro na cabeça e coração a mil É Ciro presidente, presidente do Brasil Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente, Ciro, oh, 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 Ciro Ciro presidente, Ciro presidente, Ciro Vem pra massa É todos com Ciro É Ciro já A todo mundo eu digo Ciro Ciro, Ciro, Ciro E cada vez mais gente vem Ciro, Ciro, Ciro O Brasil tá decidido Todo mundo tá com Ciro Vem pra massa C também A todo mundo eu digo Ciro Ciro, Ciro, Ciro E cada vez mais gente vem Ciro, Ciro, Ciro O Brasil tá decidido Todo mundo tá com Ciro Vem pra massa C também O que quer mudar o futuro Vem pra cá O que já desanimou Vem pra cá O que ainda tá indeciso Vem pra cá Nosso momento chegou É Ciro Gomes Já mudou Já transformou Ciro, Ciro Agora é hora do Brasil Se encontrar Acredita em seu valor Ciro já A todo mundo eu digo Ciro Ciro, Ciro, Ciro E cada vez mais gente vem Ciro, Ciro, Ciro O Brasil tá decidido Todo mundo tá com Ciro Vem pra massa C também A casa precisou de um trato Salário dava pra pagar Você e a parceira de fato Não tinham do que reclamar Combinaram o creche de aro Ajeitando dava pra levar Mas a crise viajado Levou a paz do seu lar Seu nome não deu pra manter Fora do SPC Mas hoje eu vi na perfeita Uma esperança pra ter O Ciro então disse Que vai resolver Vai tirar seu nome do SPC O Ciro já disse Que vai resolver Vai tirar seu nome do SPC Os juros sudando teu sangue E você em apuro Se tem pra onde correr Você não é um zêniquem Terá alguém pra dar a mal O Ciro já disse que vai resolver Vai tirar seu nome do SPC O banco de fazenda de otário E o crediário sempre pra vencer Você não é um zêniquem Terá alguém pra dar a mal O Ciro já disse que vai resolver O Ciro já disse que vai resolver Vai tirar seu nome do SPC Pra tirar seu nome do SPC O Ciro já disse que vai resolver Você pensa que o 12 é 13 O 12 não é 13, não O 12 olha pro futuro O 13 vem na contramão Você pode me falar de 17 Já disse, já disse ele não Pode me dizer 45 Mas isso não é solução Pode me falar que o 30 tá na frente Isso é manipulação Eu vou apertar o 12 Pra ganhar a eleição Você pensa que o 12 é 13 O 12 não é 13, não O 12 olha pro futuro O 13 vem na contramão Você pode me falar de 17 Já disse, já disse ele não Pode me dizer 45 Mas isso não é solução Pode me falar que o 30 tá na frente Isso é manipulação Eu vou apertar o 12 Pra ganhar a eleição Eu vou apertar o 12 Pra ganhar a eleição Olha o Ciro neles 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 Ele vai ajudar Desce o PC tirar Seu nome, minha irmã e meu irmão Você vai ver que ele vai levantar A nossa nação Sofremos demais Com o que a crise traz Não queira voltar errado Porque se a gente errar Nada vai mudar Até o trás Vamos voltar Se você quer ver o Brasil Crescendo a Pé Aperte doze Se você quer ter emprego Aperte doze Se você quer um nome Limpo Aperte doze Se você quer um ficha limpa Aperte doze O Brasil viu o que o Ciro fez no Ceará Oitenta e duas a cem melhores escolas se encontram lá Foi prefeito Foi prefeito, deputado Governador Sempre o melhor avaliado Está comprovado Que ele é honrado Você pode confiar nele sim Se você quer um ficha limpa Aperte doze Se você quer um cara honesto Aperte doze Se você quer crescimento Aperte doze Se você quer Brasil unido Aperte doze Se você quer um cara honesto, aperte o doze Se você quer crescimento, aperte o doze Se você quer melhor futuro, vote no Ciro Oh, 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 Ciro Ciro, oh, 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 Ciro Não podemos arriscar, vamos votar Num candidato que já está preparado pra lidar Com os problemas que o Brasil tem O que queremos é que eles venham acabar Pro povo sonhar, eu te digo então Ciro é a solução, eu sou Ciro, eu sou Ciro Gomes Você pode confiar Olha o Ciro neles, olha o Ciro neles Olha o Ciro neles, olha o Ciro neles Olha o Ciro neles, olha o Ciro neles Olha o Ciro neles, forte no doze Ciro, oh, 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 Ciro Ciro, oh, 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 Ciro Se quiser desenvolvimento, vote no doze Se você quer mais saúde, vote no doze Se você quer creche pública, vote no doze Escolhe em tempo integral, vote no doze Se você quer ver o Brasil crescendo, aperte doze Não importa o que digam, aperte doze Independente das pesquisas, aperte doze Se quiser o mais preparado, vote no Ciro Se você não sabe ainda, não decidiu em quem votar Pare e pense com cuidado, não é hora de arriscar Ouça a voz do coração, aperte o 1, aperte o 2 Vote o Ciro presidente pra não se arrepender depois Nem A, nem B, é C de Ciro Nem A, nem B, é C de Ciro Vote o Ciro presidente pra não se arrepender depois Doce!